Mas tem um fato que está se sobrepondo nesse finalzinho de noite à própria primeira colocação do Fluminense, que é a confusão que deu no final do jogo do Hot Pato com o Grêmio. Luiz, Roger, acompanha com a gente imagens impressionantes que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês de uma confusão inesperada, provocação em final de jogo, discussão que foi se multiplicando e daqui a pouco a pancadaria foi generalizada, algo realmente para nos deixar perplexos, né? A gente vive falando numa Libertadores, quem sabe, diferente, né, Luiz? Oi, Luiz. É chato que isso aconteça, Lino, e infelizmente acontece com frequência na Libertadores, Roger. Exatamente. Eu tenho uma passagem que a gente foi jogar com o Cruzeiro contra o Nacional do Uruguai, eles fizeram como se fosse um corredor polonês para a gente antes do início da partida, para você ver como é o clima jogar fora do Brasil nessa competição. A gente achava que isso tinha acabado em Libertadores, o que pelo menos dava para superar, né? Mas olha só o que aconteceu agora sim com as imagens, se acompanha a confusão que começa com discussão, parece um cenário natural de final de partida, de eliminação, mas a coisa toma proporções inesperadas. Ó, o Luxemburgo vira alvo, não consegue ficar de pé quando alguém se aproxima dele e cai, e aí a confusão é generalizada. Tivemos confusão em Minas, no jogo, os jogadores do Arsenal partiram para cima do Juiz depois, a vitória tranquila do Atlético, confusão também no Chile. Exatamente. Os jogadores sul-americanos sempre reagem dessa maneira, né? Quando vem que estão perdendo o jogo, e agora o Aspato que está fora da Taça Libertadores, infelizmente a gente ainda tem isso nessa competição, Lino. E como jogador, Roger, esse tipo de intimidação funciona? Amedronta realmente o jogador em campo? Depende do jogador. Eu, em momentos assim, eu cresci, porque é uma pancadaria generalizada, que a gente vai acompanhar imagens novamente, você vê que o Luxemburgo escorrega, que ele está de sapato, grama molhado, ele escorrega, cai, e aí fica a mercê dos jogadores do Aspato tentando agredi-lo. Covardia isso também, né? Luxemburgo já é um senhor, jogadores fisicamente muito mais fortes, é uma covardia pegar um treinador caído no chão, e mais de um jogador tentando agredi-lo. Não justifica, né, Luiz? De maneira alguma. Infelizmente, mais uma vez, temos confusão na Libertadores, Lino.